É aquilo que você quer, sua empregadinha? Tá aqui, empregadinha chata, xarope, mexa o saco. Com licença, seu Roberto. O que foi, Fernanda? É um assunto meio delicado de falar, mas eu preciso falar, né? Porque eu dependo disso. É que o senhor não pagou meu salário desse mês ainda. Já tem 10 dias que tá atrasado e eu tô precisando muito. Salário, Fernanda? Pagamento? Ah, você quer receber? Receber o quê? Você não faz atrasar a casa direito e tem outra. Você faltou duas vezes na semana. Ah, que pagamento, que salário, o quê? Mas, seu Alberto, eu liguei pro senhor e avisei o porquê que eu ia faltar. Porque meu filho tava doente e eu precisava levar ele no médico. E outra, eu trouxe um atestado pra comprovar isso. O senhor não pode descontar de mim ou ficar sem me pagar por causa disso. O quê, Fernanda? De novo essa conversinha de filho, de filho, de filho. Ah, e aí você quer pagamento. Você quer receber? Então trabalha direito. E outra, você que fez filho não tem nada a ver com os teus filhos. Seu Alberto, o senhor está me ofendendo assim. Eu só quero o que é meu por direito. Eu só quero o meu pagamento. E eu tô precisando comprar as coisas lá pra casa. Como eu falei, já são 10 dias. As minhas contas atrasaram. A comida tá acabando. Eu trabalho porque eu preciso, seu Alberto. Ah, dona Fernanda. É dinheiro que a senhora quer? Então tá bom. Eu vou te dar dinheiro. Calma lá. Eu vou te dar o teu dinheiro. É. Pega isso aqui, ó. Dá pra comprar o teu feijão e o teu arroz. Mas, seu Alberto, 100 reais? Eu não consigo fazer nada com 100 reais. Eu preciso do meu salário todo. O senhor fechou comigo 1.500 reais. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho filhos pra sustentar. Eu trabalho aqui todos os dias pra... 100 reais. O senhor não pode fazer isso comigo. Isso não tá certo. Ah. Tá reclamando ainda, Fernanda? Você nem trabalha direito. Você nem vem trabalhar, na verdade. E falta. E quando vem, faz tudo mal feito. Tá reclamando? Me dá esse 100 reais de volta aqui, então. Eu já falei pra você parar de me ofender, seu Alberto. Eu não tô faltando com respeito com você. Mas você tá faltando com respeito comigo. O meu trabalho é muito bem feito, tá? Eu tenho referências de outros lugares que eu trabalhei. Nunca ninguém reclamou do meu trabalho. Agora o senhor vem com 100 reais. Não me paga direito. E ainda quer dizer que eu não faço meu trabalho direito? Eu vou procurar os meus direitos. Porque o senhor sabe que eu tenho, né? Os meus direitos. Que direito, Fernanda? Que direito? Quem que vai acreditar nesse seu papinho aí? Nem prova que você tem pra provar que você tá trabalhando aqui. Quer saber de uma coisa, Fernanda? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Faça a tua obrigação. Você não sabe do que eu sou capaz. Eu preciso conseguir provas com o carinho. Eu preciso. Eu não posso ficar fazendo isso comigo. Seu Alberto, posso falar com você? O que foi, Fernanda? Quer dinheiro de novo? Não acabou o mês ainda não, viu? Não, seu Alberto. Não é dinheiro, não. Na verdade, eu queria pedir pro senhor se eu posso levar alguns alimentos aqui da sua casa. Porque como o senhor me pagou só 100 reais, né? Do mês passado, eu não consegui comprar comida suficiente lá pra casa. E como aqui tem bastante, tem de sobra, né? Eu queria pedir se o senhor não pode dividir comigo. Essa empregadinha é muito pobre mesmo. Ah, você quer alimento? Calma, fica tranquila. Eu vou dividir o meu alimento com você. Ai, que bom. Pode deixar que eu vou separar o teu alimento, Fernanda? Olha aqui, Fernanda. Aqui tem trigo. Seus filhos gostam de bolo? Sim, seu Alberto. Eles gostam sim. Vai ajudar muito. É, vai ajudar muito. Então toma. É aquilo que você quer? Essa empregadinha. Tá aqui empregadinha chata, xarope, me enche o saco. Toma aqui teu trigo. Por que você tá fazendo isso comigo? Toma teu triguinho aqui, ó. Para, seu Alberto, por favor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas quem será que é? Vamos lá ver Olá, pois não? Oi Eu sou oficial de justiça Você é o Alberto? Sim, eu mesmo Eu tenho uma intimação pra você Você pode vir aqui? Intimação? Como assim intimação? Então, seu Alberto Todas as informações estão no documento Eu só vim pra te entregar Então tá bom, me entregue aqui, por gentileza Caramba, será que é daquela empregadinha, cara? Doutor Henrique, você não vai acreditar Sabe aquela empregada que eu te falei Que teve aqui em casa Que queria salário, que não trabalhava Pois é, doutor Essa mulher me processou E eu tenho uma audiência semana que vem Acredita nisso? E o pior Diz aqui que ela filmou tudo Fala, doutor Henrique Aposto que eu ganhei aquela indenização Daquela empregadinha, né? É, senhor Alberto Aqui, infelizmente, as notícias não são boas não, tá? Você vai ter que pagar uma indenização aí De 80 mil reais 80 mil reais? Mas você já recorreu isso? Sim, eu recorri em todas as instâncias aí Que a justiça permite Infelizmente, perdemos em todas Infelizmente A notícia é essa mesmo E o senhor vai ter que pagar Nossa, doutor Que notícia péssima Essa empregada conseguiu acabar comigo Mas... Eu posso dizer que são frutos da tua atitude, né? A gente tem que fazer de outro pra te defender Mas... Infelizmente não deu Tá bom, doutor Obrigado, viu? Até mais Merda Merda Você empregou a maldita Droga Sim, mãe A notícia é maravilhosa Eu acabei de sair da audiência E eu ganhei, mãe Eu ganhei Sim, eu tô muito feliz, mãe Muito feliz Porque eu fui muito humilhada, né? Tô muito feliz Porque eu venci Tá bom, mãe Obrigada, tá? Beijo Tchau Tchau